Olá galera e sejam muito bem vindos ao trailer oficial de anúncio do beta fechado do Minecraft Esse vídeo acabou de sair hoje, é o vídeo oficial Eles mostram a gameplay do jogo, como que vai funcionar no mundo real Basicamente você pode escolher por diversas skins diferentes Você pode subir o seu personagem de nível, desbloquear novas skins e claro, novos encontros Os mobs, as criaturas aí do mundo de Minecraft vão estar dispostas no mundo real Como é o exemplo desse porquinho ali Mas você não tem como saber o específico tipo da criatura, a não ser que você clique nela Então pensou que era um porquinho? Mas não! É um porquinho cheio de lama, um encontro épico Então sim, no jogo vão ter diferentes raridades de monstrinhos que vocês vão encontrar Além dos baús gerais que vocês encontram aí no Minecraft Vocês vão juntar os seus itens, então andando na vida real Colecionando os seus itens, vários itens comuns que a gente já conhece do mundo de Minecraft Vocês vão colecionar esses itens com esta coleção de itens, monstrinhos e tudo mais Vocês podem construir a sua própria base, construtura, fortaleza, castelo, o que quiserem no jogo E isso vai estar disponível para todo mundo ver, então vocês vão mostrar isso para todo mundo A sua construção pode ser feita em casa, de acordo com o que você vai subindo de nível Vão melhorando as construções que vocês vão desbloquear E claro, vocês podem fazer essas construções com amigos Mas muito, muito cuidado Porque os seus amigos também podem roubar os seus itens Então assim como eles podem depositar itens novos Eles também podem roubar itens que vocês têm ali Como viram também, fogo se espalha muito rápido na sua base Então tome muito cuidado com fogo Se pegar fogo, apague o incêndio de imediato E como eu disse, você pode jogar com amigos Coloque o seu castelo, sua construção na vida real E aí todos ao seu redor podem visitar A visitação da sua base, castelo que seja Não pode ser roubado nenhum item Mas a construção, quando você chama amigos, pode ter essa colaboração Esse foi o trailer oficial Para vocês que estão animados com o Minecraft Earth Para se inscrever no beta Tá aí ó, minecraft.net barra earth Corra logo, porque é neste verão Então pode ser hoje, amanhã Ou até no máximo em setembro Esse beta vai ser liberado para a galera Então fiquem ligados aqui nas notícias do canal Agradeço a todos, continuem treinando Se vocês querem jogar Minecraft, deixem aqui nos comentários Valeu galera e fuuuu